Quem vai ser a primeira a fazer o penteado? Eu! 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 Deixa ela fazer o primeiro. Vai, outra você fez. Vai, vai, vai. Como que fala pra mim? Penteado. Qual penteado você vai fazer? Eu vou fazer isso. Eu vou trantar lá. Doutora? Sim. Duas trancinhas assim, então? Sim. Tá bom. Vamos dividir o cabelo. Eu que já quero dividir. Tá bom. Deixa eu ir. Mais. Pronto. Desse lado aqui, ó. Pronto. É uma chuva. É uma chuva? Sim. Agora ela é bem retinha, Fih. Isso. Vamos dividir o cabelão. Cabelão. Ele tem um salão. Ele tem um salão. De beleza. De beleza. E aí eu vou cuidar dos meus clientes. Agora a gente vai deixar esse cabelão crescer, né? Porque é muito difícil fazer penteado com esse cabelinho. Eu tô deixando aqui sim. Tá, né filha? Só a franja que a gente corta. Eu não só a franja que eu quero plantar. Muito bem, muito bem. Doutora Brinquedos. Doutora Brinquedos. Não, não tira não. Agora você vai ficar penteada. Vem, grupo. Para você. Ah, porque... Por que você não quer? Ah, você que vai comer? Sim. Sai. O meu está fazendo chuva. Calma, Lua pode ajudar. Muito bem. Eu sou provável? Não. É mais fácil de pentear, né? Fica mais macio. O que você quer, Bru? Deixa eu pensar só um pouquinho. É incliniente. Como que ela chama mesmo? Essa. Não, aquela lá do filme da... Malúcia. Não. Não quer da Malúcia, Marli? Não. Eu quero da Elsa. Da Elsa. Da Elsa é meio difícil, né? Com esse cabelo curto. Vamos fazer uma trança aqui mesmo. Vamos lá, Luquinha. Mãe. Cuidado para que eu não acolhasse os cabelos. Pronto, Vira? Pronto, Vira. Tcharam. Bem soltinha. A gente usou esse finalizador, que é um spray. É um creminho com óleo de argã, que é ótimo para pentear. Tcharam. 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 A CIDADE NO BRASIL